A minha filha tem dois anos, está muito encatarrada, dei um xarope para ela, mas ela não consegue escarrar. Vamos lá. Olha, você antes de dar um xarope para tentar escarrar, um xarope é importante, um mucolítico é importante, mas uma coisa que é um mucolítico natural é justamente aumentar a ingesta de água, se ela não tiver nenhum tipo de problema de saúde, renal, qualquer coisa que contraindique, ela aumentar a ingesta de água e a maioria das pessoas que de certa forma não tem problemas de saúde podem e devem tomar muita água, porque a água faz bem, a água ajuda a fluidificar as secreções, a água faz com que o paciente elimine as toxinas e também elimine as secreções com mais facilidade, fazendo com que elas não fiquem muito espessas e consequentemente seja um meio de cultura para a bactéria, mas se você não fez isso, é muito importante que você faça, que você aumente a ingesta de água da sua filha, procure o pediatra, porque vai depender do peso e altura da criança, do índice, do percentil, que a gente muito bem diz, para saber qual seria um aumento adequado de ingesta de água para que ela fluidifique mais as secreções, tá bom? Mas em relação a esse encataramento, a gente precisa entender qual a origem desse encataramento, o que está levando ela a produzir esse catarro, qual o processo inflamatório que está levando ela a produzir esse catarro, é uma rinite, é uma sinusite, é uma bronquite, que porventura aumenta a inflamação dos bronquios e nesse aumento de inflamação ela faz com que tenha mais catarro, o que está levando essa suposta bronquite? É um processo irritativo por causa do tempo, tempo seco, ar seco, frio, que são irritantes respiratórios, a própria poluição, você mora próximo de um ambiente poluído, é um ambiente da sua casa, que está com muitos alérgicos e porventura causando todo esse processo inflamatório, a gente tem uma playlist sobre controle de ambiente, vou pedir para o Daniel compartilhar, tá Daniel? Playlist sobre controle de ambiente na pergunta dela, para que você aprenda realmente o que esteja acontecendo. E se porventura essa reação for alérgica, é muito importante que você faça o chamado teste alérgico. O teste alérgico para os aeroalérgicos, ele se torna muito importante para você identificar exatamente quais seriam os alérgicos envolvidos e poder fazer um tratamento chamado imunoterapia específica de sensibilizante, porque o único tratamento que muda a história natural da doença, o único tratamento que ensina o seu organismo a não ter mais o processo alérgico, são as vacinas dessensibilizantes específicas àquele problema, entendeu? Então você, muitas das vezes, identificando qual seria o problema, iniciar a vacina para alergia pode te ajudar bastante, associado a um excelente controle de ambiente e também associado às medicações sintomáticas, todas prescritas pelo seu médico, tá bom? Muito obrigado pela sua pergunta. Obrigado.